Maravilha! Nesse vídeo a gente vai aprender como rotacionar, escalar ou rotacionar e escalar ao mesmo tempo os nossos objetos. O que eu vou fazer aqui? Vamos supor que eu queira pegar aqui carregamento em massa. Eu vou selecionar essa vegetação, vou clicar aqui, vou clicar aqui. Beleza! Eu vou desligar o direção aleatória, vou desligar o direção, vou aumentar o número de itens e vou reduzir tudo isso aqui. Então vamos supor, deixa eu reduzir um pouco o número de itens, vamos supor que você, deixa eu deletar isso daqui e isso daqui também. Beleza! São todos objetos iguais e vamos supor que você colocou esses objetos, certo? E eles ficaram iguais, igual estão aqui, ok? Mesma rotação, todo mundo para o mesmo lado, está tudo igual um cara do outro. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar, vamos supor que o projeto veio para você assim e você quer mudar isso. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em menu de contexto, vou clicar nele, vou vir em seleção, selecione objetos idênticos, olha aqui, já selecionou todos os iguais e agora eu vou vir aqui mais uma vez menu de contexto, vou clicar aqui, vou vir em transformação e agora eu vou vir aqui em aleatório. Se eu vir em aleatório, eu posso vir aqui em rotação, ele vai randomizar a rotação do nosso objeto. Agora, vamos supor que eu vou vir mais uma vez aqui, transformação e eu quero vir aqui em aleatório e agora eu vou vir em posição. Ele vai randomizar os objetos, olha lá, esparramou os objetos no projeto inteiro, está vendo aqui? Eles estavam juntos, então ele já fez essa randomização. Agora vamos supor que eu venho mais uma vez em menu de contexto, clique aqui, transformação, agora nós temos o último que é aleatório, rotação e escala e agora ele vai aumentar, por exemplo, 30% da escala. Então, ou ele aumenta ou ele diminui 30% da escala. Esse aqui está um pouco menor, esse aqui está um pouco maior, este aqui está um pouco menor, esse aqui menor ainda, então é muito útil isso daqui, às vezes o projeto não vem de uma forma que você gostaria, está aqui, está muito igual, a vegetação está a cara de uma no projeto inteiro, isso tira o realismo e dessa forma a gente consegue manipular os nossos objetos sem ter que deletar e colocar tudo mais uma vez, ok? Então, espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais!